Vem aí, uma das maiores campanhas de libertação, destruindo todas as obras do mal. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isaías 54, 17 Deus está usando o profeta Isaías para despertar Israel sobre ataque do inimigo. Você está sofrendo ataque do seu inimigo. Depressão, desemprego, família, destruição financeira. Vícios de drogas e bebidas, destruição emocional, destruição da saúde. Venha ser abençoado. Deus vai quebrar todo o mal contra a sua vida. Você vai ser liberto. Você será impactado pelo poder de Deus. Todos os domingos às 10 horas da manhã. Rua Baratari, número 6, atrás do açaí da Ticuatira. Penha, São Paulo. Próximo dia Juntos Obrigado.